Fala galera, Muleta Neres na área, curta, comenta, compartilha, deitei a câmera agora pra gente continuar o papo acessível, a gente tava falando sobre deficiência, sobre aceitação, sobre tudo aqui, sobre a questão da deficiência visual, quem se aceita, quem não se aceita, tá bacana o papo, espero que vocês acompanhem aí, mandem qualquer dúvida, qualquer, o que vocês quiserem perguntar também, podem perguntar, a gente vai continuar o nosso papo aqui, a gente tava falando da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em Osasco, que tá sendo criado, na verdade a gente protocolou, dia 15 de novembro, às 11 horas da manhã, no Castaldão de Osasco, a gente tá querendo fazer uma caminhada pela inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência aqui em Osasco, pra que o governo tenha empatia pela gente e faça coisa da forma correta e não do jeito que tá sendo aí, Alexandre Martins, é nóis meu irmão, paz e saúde pra nóis, boa sorte, valeu, boa sorte pra você também, vou deixar de focar em vocês e vou focar nos meus amigos aqui que eles tão em casa, eles tão lá na internet, deixa eles, e é isso, questão de, vou falar sobre mim, questão de aceitação, eu fiquei um ano muito ruim, fiquei de cama mesmo, não me aceitava, me condenava a Deus mesmo, falava a Deus, por que que aconteceu isso comigo e aconteceu com outra pessoa, hoje em dia eu tenho total aceitação, não me limito, não tenho preconceito comigo mesmo, eu acredito que Deus nos dá a forma que a gente tem que acontecer, se a gente tá visual, se a gente tá sem perna, e quando a gente reclama aí a gente toma um tombo maior ainda que é pra gente aprender a não reclamar, então não reclamo, eu saí de uma cama, eu saí de um hospital, depois eu saí de uma cama, depois eu saí de uma casa de rodas, e tô feliz, ando de muleta, algumas pessoas me perguntam, ah, mas você não gostaria de sair, eu não, lógico, gostaria, mas eu não fico focando a minha vida, numa coisa que provavelmente não vai acontecer, então eu foco ultimamente na parte política, eu tenho feito bastante, tenho focado bastante nessa parte política, tenho conhecido pessoas, vocês estão aqui por causa disso, entendeu, acho que é isso, minha vida é feliz, porque eu me faço feliz, tenho meus problemas de saúde, eu tenho problema sério, me tratei de síndrome do pânico, eu fiquei dois anos trancado dentro de uma casa, bem daqui dessa casa, na época eu tinha mãe, minha mãe que, de onde ela estiver, enfim, foi a pessoa que me salvou aí, desse meu problema, e quando eu realmente tava voltando a trabalhar tudo, bonitinho, da forma que tem que ser, larguei medicamento, que a gente mandou um medicamento forte, eu perdi minha mãe, minha mãe morreu, então assim, cheguei em casa, cheguei do trabalho, como todo mundo cansado, cheguei e vi minha mãe virando o olho, que ela tava tendo derrame, aqui sozinha, enfim, corre, corre, não tinha SAMU pra socorrer minha mãe, tive que socorrer dentro de um carro, pedi pros outros na rua, pegar minha mãe que nem um bicho, porque não tinha aparato do governo, e minha mãe sofreu, padeceu 10 dias numa UTI, não merecia sofrer do jeito que sofreu, porém, Deus é justo, ela, minha mãe sempre, minha avó teve derrame, minha mãe sempre cuida da minha avó e sempre fala, olha, eu não gostaria de viver como minha mãe viveu, que é muito sofrido, e nesse tempo aí, minha mãe teve o mesmo problema que minha avó e Deus escutou ela, não deixou ela aqui condenando, levou ela pra perto de Deus lá e todo mundo parte dessa terra, entendeu? E eu me aceito, eu aceito as pessoas como elas são também, ninguém é perfeito, e é isso, eu acho que eu já falei demais. Então, eu fui perdendo aos poucos a minha visão, na adolescência com 2, 13 anos, eu até os meus 28 anos, eu não aceitava, eu perguntava por que Deus deixou eu perder a visão, por que acontecer aquilo comigo? E os meus irmãos eram tudo perfeito, sabe? Precisava de depender dos outros pra me levar no lugar, fazer os cursos, fazer tudo, até que teve uma hora que eu falei, chega! Eu quero fazer minhas coisas, eu quero fazer meu curso, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero ser uma pessoa independente. Aí eu corri atrás de instituição pra mim poder me habilitar, fazer o OM pra não poder andar sozinha, aí foi que eu me aceitei de verdade mesmo como pessoa com deficiência visual. E o que que seria a OM? É orientação e mobilidade, pra poder andar na rua. Ah, legal, tem um curso que você faz? Tem, tem, tem curso. Ah, é bom que vocês indiquem isso, porque eu não tinha nem noção que tinha esse curso. As instituições fazem isso. Ah, é? A gente não anda sozinho na rua sem as orientações que eles davam, entendeu? E tem profissional pra isso. Entendi. E eu não tinha nem noção que tinha isso, não tinha noção mesmo que existia. Eu acho que é de suma importância. Olha, a gente tá assistindo, apareceu aqui, ó. Inclusive, eu que tenho baixa visão, eles já fizeram mobilidade comigo com a venda pra como se eu fosse cego total. E é muito diferente? Muito. A primeira mobilidade é um choque. Ah, é? Aí depois você vai acostumando. E você acha... Você tem aquela ânsia de querer vir na rua, de querer ver os prédios e você não tá vendo nada. Então, aí você aprende a usar a bengala de um outro jeito. Você vai localizando a parede, a guia, é tudo diferente do que quem tem baixa visão. Entendi. E é possível a gente andar na rua como uma pessoa normal, mesmo você não ter uma visão. Porque a gente usa mais os outros sentidos. O ouvido, o olfato, os outros sentidos que as pessoas têm. Tá. É, eu sei que o baixa visão tem um ouvido que, pelo amor de Deus... É o tal ouvido tuberculoso. Rapaz do céu! Olha, eu tinha um amigo meu, que é o que eu falei, né? O Magu, que a gente tava conversando da história, né? Alexandre, se você estiver assistindo um dia assistir, um grande abraço pra você. E ele... Bicho, o cara tinha um ouvido, ele me escutava e eu não sei como. E é verdade, a gente já fez vários testes. Eu sempre costumo falar que eu sempre... Eu sempre falei que eu tenho ouvido de cachorro, né? É, ou escutar longe. Que diz que cachorro escuta quilômetros. É. E a minha muleta faz um tec, tec, tec. Na hora que eu olho, faz tec, 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 tec. Esse cara, ele... Do elevador... Nelson... É, ele chegava e ele ia escutar e falava, meu, o cara Nelson tá chegando. Eu não zoava, né? Falava, ok, isso é mentira. Daqui a pouco chegavam as mulheres, as muletinhas, tec, 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 e falava aí. Aí um dia a gente conversando, ele falou, não, porque eu escuto o tec, tec, tec da sua muleta. E seu perfume é pavoroso. É, assim, minha mãe... Minha mãe acha meio estranho, assim, né? Às vezes eu tô assistindo televisão. É de uma chamada fala pra mãe. Eu tô assistindo televisão e mexendo no celular. Ela fala, menina, como você consegue mexer no celular e assistindo televisão? Eu falo, mãe, ah, eu consigo, né? Agora explicar como eu consigo, eu não sei. E outra coisa, o de vocês, por fácil, vocês são baixa visão, não são total, É, questão de ponto. Como que faz? De ponto. Por exemplo, o celular, o aplicativo, vocês escutam o ponto, né? O cursor falando onde que tá, né? Na linha lá, não é? Isso é baixa visão. É, eu não consigo ler no celular, eu tenho baixa visão. Então eu sou obrigado a usar o Talkback. Tá, é toque? Talkback. 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 Software de voz. Tá. No celular. Tá. E aí, no caso, é aquele que... Assim, foto eu consigo ver, os números pra adiscar, mas pra ler o que tá escrito eu não consigo. Tipo, ele tem, ele tem o que falar. Aquelas letras pequenas, sabe? Sei. Vai pegar um bolso do dicionário de bolso, uma briga, não. Já é. É, só a letra de voz. Aí morreu. Aí lascou tudo. É. Ele lê alguns aplicativos. Ele tem. E ele só não lê foto. Por exemplo, se você tiver uma foto com coisa escrito, na foto ele não lê. Ele não lê. Entendi. Porque tem que ter essa foto, né? Não tem nem como lê, né? É, ele não dá, ele não lê. Não lê o texto. Entendi. E por que o deficiente visual fica muito, muito, muito bravo quando eu mando emoji? Como assim? Eu vou descobrir? Porque o software não lê. Ele não lê. Ele não lê. Ele não lê. Algum software, algumas marcas de celular não lê. Entendi. É, ele quer saber o que que você mandou ali. É que eu sou muito mal, né? Eu tenho que perguntar essas coisas, né? Porque eu mando pra uma amiga minha, sabe? Aí as vezes ela fala assim. Vamos aplaudir. Eu sou baixo visão. O que que você mandou aqui? Eu não sei o que você tá mandando aqui. O que que você mandou? Então, né? Eu baixo visão, ele amplia pra ver. Dá uma piadinha. Dá uma piadinha. Cola o zóio no celular. Prefere um áudio, claro. Um áudio. Daí escuta. Entendi. Mas aí até as pessoas entenderem isso. Que baixo visão precisa disso é meio difícil, né? É complicado, mas... Assim, hoje em dia a tecnologia tá muito, sabe? Muito boa. Por quê? É mais fácil pra gente. Pra gente ler um livro. Eu amo ler livro. Ah, o livro não tem... Você não consegue ir até uma biblioteca ou não dá tempo. Você baixa pela internet e você lê. Informação, meu. É ouro. É tudo. É interessante. Tem um arroba voice que eu leio um livro com ele. Só pra ler. Ou texto grande que alguém manda no WhatsApp muito grande. Copy, cola e lê. E ele lê. Ele lê. Ele lê. Então é gostoso. Porque o visual, ele quer tá fazendo tudo o que vocês fazem. Porque vocês vêem as coisas. A gente não. A gente quer ter esse campo visual de ver as coisas, de saber o que tá acontecendo. Então botar o que der, que a brilhação ajuda a gente. Legal. Bacana. As vezes a inversão de cores em alguns casos. Sim. E essa inversão de cor, qual que é a melhor cor pra você de contraste? Preto no branco. Preto no branco ou branco no preto? Não. Preto no branco. É café no bule. É. Fundo. Fundo branco. Fundo preto. Isso. E a escrita branca? Isso. Ah é? Eu já prefiro o fundo branco e a inversão branca. Preto então. Depende muito da visão. Depende da visão. Porque aquela claridade me sufoca. Ele já me dá pra ele. Entendi. Na verdade aqui em casa te sufoca. Amarelo quase me mata. Meteu o óculos e falou que essa amarela aqui tá fuscando minha vida. Agora eu já tô acostumando. Mas tá doendo aqui a cabeça. Ô louco. Cadê o óculos? Ah quebrou né? Eu tenho uma outra ali que eu achei. Você quebrado o seu óculos? Quebrado. Que nem na época quando eu tava perdendo a visão. Que eu estudava em escola normal né. As luzes eram verdes. Aí a minha professora queria, queria que eu fizesse a missão. Mas colocava aqueles giz colorido. Aí eu não conseguia enxergar. Eu tinha favor disso mano. Na escola a gente estudava vários também. É complicado aí. É complicado aí. Aí a professora achava que eu era preguiçosa. Que eu não queria fazer lição. E na verdade era um pouco disso. Eu mudava pra você ter uma ideia. Eu via trocando de lugar. Eu também fazia isso. Eu usava uma lupinha que eu olhava na lousa e escrevia tudo. Batia o som e ia pro outro lado. Batia a claridade da luz do pé. E na época eu até nessa instituição que eu faço no Laramara. Que eu fiz a minha habilitação toda. Eles tentaram a lupa. A lupa adiantava. Tinha dia que ela adiantava. E tinha dia que não. Que atrapalhava. Por causa do problema né. Da retinose pigmentar. Tinha dia que adiantava e tinha dia que não. E é isso. Eu queria só falar uma coisa sobre baixa visão. Muita gente não entende. A gente tá com bengala. Ah é total. Mas o que acontece. Muito baixa visão faz o que. Tá com a bengala. Entra no trem. Entra no ônibus e quer mexer com o celular. Aí a hora que os outros falam. Nossa. Aquela cegaria é mentirosa. Tá sentindo no lugar de errado. Não é gente. O baixa visão ele enxerga. Só que pouquinho. Então ele vai fazer o que. Vai enfiar o celular na cara. Pra conseguir ver. Só que as pessoas acham que. Que nem tem a piadinha que fala. Vocês viram que o WhatsApp é bem nagroso. Porque a pessoa senta no trem. Fecha a bengala. Que não deveria fechar. Tem que deixar a bengala aberta. Pra pessoa entender que é um baixa visão. E pega o celular e vai mexer no celular. Faz o que é um baixa visão. Não mas acontece isso. Só que eles entendem que é total. Mas é total e baixa visão. Acontece até isso comigo. Às vezes no trem. Às vezes eu fecho a bengala. Vou mexer no celular com o talkback. Aí a pessoa. Às vezes nem ouve o talkback. Fala assim. Ah mas como você consegue mexer no celular. Aí eu vou explicar. Não. Eu consigo mexer no celular. Porque eu tenho um software de voz. Aí ele faz. Tudo que eu mexo. Ele vai falando pra mim. E eu consigo mexer no celular. E outra coisa. Já foi até xingada. Já me xingaram. Na rua da minha casa. A mulher começou a me xingar. Falando. Olha lá. Ela pega a bengala pra não pegar fila. Pra não pagar a passagem. Eu li pra cara dela. Beleza. Outra pergunta. Vocês tem que fazer carteirinha também? Sim. Tem. Tem. E ainda é muita progracia. Muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. No caso eu tenho que me dirigir aonde? Pra fazer as carteirinhas. A FP trans. A FP trans. Né? Levo lauda. Levo lauda. A MT1. Só que essa daqui de Osasco. Fih. Eu vou te falar. É um transtorno do caramba. Porque você tem que passar com outro médico. Pra eles ter certeza. Que você é. Sério. De deficiente visual. Baixa visual. Isso sem falar que você tem que comprovar a renda de cima. Que é muito. Sim. É. Tem que ter aquele negócio. Que eu falei. Que eu não gosto do nome. É. Testado de pobreza. Isso. Pra poder falar que não ganha suficiente. Eu consegui o meu. Porque eu sou aposentado. No INSS tem que pegar o Quinis. Pra conseguir a carteirinha do bilhete bom. Ou municipal. Mas o bilhete único você consegue. Só com lauda. Entendi. Entendi. O bom eu também consegui. Só com lauda. Eu tinha que ter o Quinis. Mas eles pediram o número do meu benefício. Sim. Porque quando a pessoa trabalha. Não consegue o bilhete de novo. Só que trabalha não pede. Na verdade. É isso mesmo. Quando você trabalha. A empresa tem que te dar o bilhete. Sim. Só com o bilhete. O bilhete único a gente consegue. Mas se você for parar pra pensar. O decreto lá. O 34753. Ele. O que tá escrito. Parece que é um vale. De nada. Sem desemprego. Entendeu. Porque tipo. O deficiente. Não deixa de ser deficiente. Quando. Tá trabalhando ou não. Ela é deficiente 24 horas. É mesmo. E outra pergunta. Vocês já. Vocês já aproveitaram já. Que a lei é abrangente pra. Ônibus. De viagem. Intermunicipal. Intermunicipal. O passe livre. Eu tenho. E disseram que a gente pode pegar. O avião. O avião. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu ainda não tenho. Aprovada. Não liberaram. Não liberaram. Não. Só o intermunicipal. O ônibus. Para qualquer lugar. No território nacional. Fora São Paulo. Tá. Qualquer. No território nacional. Por exemplo. Eu não posso pegar um ônibus daqui. Para o Paraguai. Não. Olha. Acho que pode. Já vi um amigo meu. Fazendo isso. Então. Tô perguntando. Porque. Tem bastante gente. Aí do lado. Mas eu acho que pode sim. Porque o Paulo Paraguai. Lá que tá. Que eu sou do Paulo Paulada. Paulo Paraguai. O legal. Que toca samba. Que eu falo. Eu chamo ele de Paulo Paraguai. Ele é deficiente. Ele vai pro Paraguai. Pode. Anota. Anota. Tudo que o povo quer aqui. Compra lá. Compra lá. E volta. Volta no mochileiro. Sim. Como ele tem deficiência. Ele não consegue né. Carregar mochila. Essas coisas né. E aí. Ele paga o carregador. Para carregar para ele lá. Já tem. Já os conhecimentos dele lá. E depois. Paga um carregador aqui. Para poder levar. Até onde ele manda. Que é lá na zona leste. Sim. É verdade. Então eh. Mas vocês nunca viajaram. Vocês nunca daram na zona leste. Eu já viajando. Eu já viajem pro Rio de Janeiro. Eu já viajei pro Rio de Janeiro. Eu também prafora ao pouco. Rio de Janeiro do Sul. Bah. Ô. No Feganismo. Cês sabem o que que é Feganismo? Feganismo. Feganismo é a arte de viver com as coisas boas gratuitamente. Aprendi mais isso. Por exemplo, cinema. Cinema a gente paga meia, certo? Certo. Vocês nunca chegaram no cara ali, deram aquela conversinha, e falaram, poxa, e tal, e entraram de graça? Não. Eu já. Entendi, obrigado. Fregorismo. Quem fala isso daí é um internauta, ele inclusive está ganhando maior audiência disso daí. Ele vai nos lugares que, tipo, dá pra ir, vai... Abatei a carteirinha, né? É, e vai de graça em tudo meu. Agora aconteceu comigo um fato, que eu fui assistir a estreia do Rei Leão, e paguei a meia e tal, só que a pipoca veio errada, não veio a pipoca que eu pedi. Eu falei pra ela, eu vou reclamar. É meu direito, eu paguei. Lógico. Aí o que aconteceu? Eles me deram dois ingressos mais pra mim lá, e eu assisti de graça de novo. Que top. Bom, pode. Fregorismo, né? Fregorismo, você foi de graça depois. O filme não estava funcionando, eles me deram três ingressos. Vocês assistiram, vocês assistiram Coringa? Eu não assisti. Não, eu não gostei, não. Você não gostou? Não gostei. Olha, faz um tempinho que eu não volto pra mim se lembrou. Então, ó. É, já? Então, na verdade, quando a gente fala de Coringa, a gente imagina aqueles efeitos especiais, aquele cara todo, né? E, na verdade, não. Eles contam a história de um palhaço, de verdade mesmo. E é meio, sei lá, cara. Eu acho que estimula muito a violência real, sabe? E, bom, a história do cara é a história do cara. Ele ri daquele jeito que ele tem uma deficiência, né? Então, ele fica nervoso e começa a rir daquele jeito. E, logo no começo do filme, os caras começam a zoar ele dentro do trem, por causa da deficiência dele. Ele levanta e os caras começam, tipo, ele não entende, né? Por causa da deficiência. Só que ele tem um revolvão lá, né? Um 38, né? Aí, começa a apanhar. Na hora que ele cai no chão, bicho, ele já dá logo um tiro na cabeça do cara e espatifa tudo. Caramba! É, bem violento o filme. Eu não vou assistir mais. Então, eu não gosto muito, eu achei muito violento. Depois ela perdeu a vontade de ver o filme. Eu vou assistir outro. Não, bicho, e sem contar que o cara filma a faca de cozinha no olho do cara. Ai, creio. Eu vou assistir mais. E como é isso, brinquedo assassino? Bicho, pior, pior. Olha, eles não me viam classificar como o filme, por exemplo... Classificação livre. É, não é livre, acho que é 16 anos. Eu assisti qualquer coisa. Cara, aquilo lá é 18 anos, opa, eu tenho 38, devia ser que tá acima de 38. Você é louco, muito violento, cara. Cara, eu não me importo, eu pego o cinema. Eu vou assistir. Não gostou. Eu ganhei três ingressos de uma rádio, tem que assistir. Ah, então assiste. Mas eu vou assistir outra, isso daí é muito violento. Assiste outra? Não, eu não gostei. Não é que, assim, quem gosta desse tipo de violência... Não gosto. Minha colega falou hoje, Listo, não assiste. Mas quem não gosta, igual eu não curto. Eu não curto assim, tipo o Jason, assim. Não, não gosto do terror. Não, sai fora, cara. Eu não curto o terror, eu não curto. Nada disso daí, chega nem perto. Eu vou acompanhando. Ver as mulheres lá penduradas aqui. Ah, eu gosto de um filme, mas... Não, safada. Eu não gosto de um filme, mas... Eu gosto de comete ação e... Eu gosto de comete a romance. Eu também gosto. Me chamo que eu gosto. Agora, o que mais legal do Jason é o que ele usa a serra elétrica. Não, não. Ele vai serrando as pessoas. Não, né? Chug, Jason... Ah, eu não gosto não. Eu tenho medo do Fred, não. Eu até fecho os anos. Eu tenho medo do Fred Gruber até hoje, velho. Deus, eu vi. Eu tenho medo, eu não me curto. Quando era criança, quer dizer. É, tem a musiquinha lá, né? Agora você não pode ver mesmo. Agora você mora sozinho, agora você não pode ver mesmo. O que? O Fred Gruber. Rapaz, eu vou te contar uma história. Quando meus irmãos moravam comigo, a minha irmã mais velha, ela é fissurada em filme de terror. Ela é fissurada, ela ama filme de terror. Cara, terceiro ataque dos famosos. Rapaz, é, Bushard e Blair, só que tudo antes disso, né? Aí, para a minha irmã, ela era isso mesmo. Jason, aquele ataque da motosserra lá, enfim. Nossa. E eu morrei de medo, meu irmão punha a gente para assistir, para saber do que eu tinha medo. A minha irmã, de tão ruim que ela era... Aquele quebreu do caramba. É, não. Ela, assim, ela sabia que eu tinha medo. Você sabe o que ela fez? Ela ficou embaixo da cama, esperando eu dormir. Ela deve ter ficado ali umas três horas esperando eu dormir. Na hora em que eu dormi, ela esticou a mão assim, pegou no meu pé e puxou. Até hoje eu tenho medo de dormir com o pé fora da cama. Eu durmo com o pé fora da cama, mas alguém pegar e puxar pelo pé. Que nem quando eu era pequena, meus irmãos, assustava eu e minha irmã, pegava a minha boneca, que eu tinha a Eliana, pegava e falava que era a filha do Choke. Eu ficava me assustando. E quando morre alguém da família, ficava assustando a gente. Ah, vai te pegar pelo pé. Cara, essas coisas eu sou muito sensitivo. Essas coisas eu posso falar porque... Eu já passei por, na vida da morte, umas seis vezes. Quando a minha mãe morreu, eu não conseguia entrar na parte de mim, só vinha. Ah, senão eu sou tudo unidado. Eu mesmo não gosto, eu vou no velório. Vocês já se viram fora do corpo? Eu já me vi fora do corpo. Que nem, eu vou no velório e tudo, mas se chegar a parte do cemitério, eu não gosto. Não, eu já sou, eu particularmente já gosto do cemitério. Eu tenho pavor. Então, eu tinha muito medo de cemitério, muito mesmo mesmo. Não, então, as coisas que minha mãe morreu, no começo era muito ruim. Porque eu tenho... Eu não posso falar a pena de novo, eu te vi mesmo, né? Você tem que visitar. Não é porque morreu que você vai deixar pra trás. Eu tinha medo de caixão quando eu era criança. Eu tinha pavor de um caixão. Então, hoje em dia, bicho, eu vejo que besteira. Chego lá no cemitério, sento, lugar calmo. Toda vez que eu vou lá, geralmente passo uns doidos lá, que pra mim é alma penada. Eu perdi o medo, não é uma ação que eu assisti. Isso é louco. Tem coisas que não dá, não. Tem coisas que não é legal, não. Sei lá. Eu pelo menos não. Hoje eu vejo caixão de boa, não tenho medo, não tem nada. Não consigo, cara. Velório pra mim é muito complicado. Não vi enterrar minha mãe, não consegui ver. Não? Não. Não, 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 não. Na verdade, eu não consegui ver nem fechar a tampa do caixão da minha mãe. Eu não queria nem ter visto ela no caixão. Na verdade, eu não gostaria de ter visto a minha mãe nem ter passado mal. O pior é que é uma coisa que a gente não vai fugir. Não, nunca vai. A gente vai deitar lá um dia. O pior é que a gente vê e a gente fica não querendo pensar. Então, na verdade, assim, eu nem penso muito na morte, não. Ela chega pra todo mundo. Cada um tem as horas. Essa é a hora que nós temos pra falar a verdade. É, certeza que a gente tem agora, o momento. Daqui dois segundos, um de nós aqui pode bater. Que nem eu, eu tive que assistir a filmação do meu pai, porque os meus irmãos não quiseram ir. Que nem ela, a gente tem que viver o presente, assim, o presente, o agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aproveitar as oportunidades. Exatamente. E é por isso que a gente vai fazer a Secretaria da Pessoa com Defesa. Vamos! 2020 a gente vai por eu, Lidiane, Caio e todo mundo lá pra legislar. Que eu quero ver os deficientes tudo lá, dando bengalada, amuletada, careirada. Entendeu? E é isso. Feliz que vocês estão aqui. Eu acho que minha casa é aberta pra vocês. É o que eu falo pra Lidia. A Lidia? A Lidia tá naquele. Ela vai vir aqui pra vocês. Eu não vou ouvir mais nada. Se ela fala que não vem, mas a gente convida, ela vem. Meu, a casa tá aberta pra vocês. Eu acho que é isso. Eu almejei, eu tenho a meta de deixar um legado nessa terra. É deixar esse legado. E um dia vocês pensarem, falarem, quem que é o Nelson? Ah, eu quero o planeta lá, que a gente chamou lá na casa dele lá, que eu falo um monte de besteira lá. Bom, o cara é gente fina. Você tá entendendo? Eu quero ser alguém pelas pessoas que são igual a mim. Entendi a ciência. Então é muito... Corre pelo certo. É. Na verdade é assim, eu acho assim, eu acho assim, as pessoas que tem baixa visão e é total, devia se unir mais pra lutar pelos direitos que a gente tem. É uma coisa séria. Eu acho que não tem, são as visuais, não são unidas. É, cada um por si... Desculpa. Então, olha, eu sou obrigado a discordar um pouco. Eu acho que ainda o visual... Porque você não vive no meio. Não, mas eu acho que o visual ainda tem um pouquinho mais que o físico. Eu sei porque eu assisti. Ah, eu sei porque, ó, todo que deve ser difícil que eu vou falar de qualquer coisa é muito difícil. Eu consigo falar mais com os visuais, acho que são os que mais são abertos. Eu vi lá na Fundação da Orina, os DV, eles não têm amor, um não tem amor pelo outro. Eles não sabem se unir, tem empatia, tem empatia. Se eles puderem puxar o seu tapete, eles vão puxar. Se eles puderem, façam por cima de todos eles passam. Eu não sou assim, mas eu tenho empatia por todos. Eu me coloco no lugar de vocês, do físico, de qualquer um, até do surdo-mudo, porque o surdo-mudo, ele não consegue se comunicar, então a gente tem que ter, mas... E o cara que é cego, surdo e mudo? Então... Eu conheço dois. Eu conheço um, que ele é surdo e cego. Então, dia 9, se eles puderem participar lá da plenária? Vai ser aonde? Vai ser lá no mesmo lugar. Ah, que ele falou que ia ser em outro lugar. Ah, ele falou que vai ser em outro lugar? Ele falou que vai ser em Campo Limpo. Campo Limpo? É, tinha falado, o que é Campo Limpo? Ele falou que não vai ser em Campo Limpo. Não, se for em Campo Limpo não tem nem como ir. Depois eu vejo com o Fernandinho certinho, mas eu acho que não. Mas enfim, vejo com ele certinho aí. Mas enfim, é... Lá tem um que é cego, opa, cego e surdo e ele é mudo. Ele fala bem, bem, bem ruimzinho. Que a mulher tava fazendo uma lida? Isso, isso. Que a mulher tava fazendo uma ouvi. Isso, não é legal? É. Ela fala livras com a mão dela. Sim. E ele lê com o movimento da braça táctil. Meu, aquilo ali é, meu, é, nossa. E esses dias passou na televisão. Mas é o que o cara falou aí, meu, puta de um karma ferrado, hein, meu, pra você conseguir. Ele se deve muito. Esse aí, fala de nossa encarnação atrás aí, foi um cara do mal. Esse dia passou na televisão, o menino que é o maior torcedor que tava com a mãe dele, ele é cego e autista. Aquele cara é fantástico, aquele cara é fantástico. Eu fiquei olhando, eu nunca tinha visto o cego, eu tinha visto o cego e surdo. Mas você viu a história dela? Eu já vi, eu já vi. Eu sei que ele é torcedor e ela descreve pra ele. Mas você sabe que ele é adotivo. Ele é adotivo. E você sabe qual que é a história? Não, eu não conheço. Não, só me deu a lenta. Pode falar. É, lá em Guarumas, onde eu e o Caio reside, e onde eu também faço aulas de conservatório de música, na banda lá do conservatório, tem alguns deficientes que são visuais e são autistas também. Ah, é? Aham. Cara, e como que, é bem difícil, né? E pior, porque o autismo em si já é difícil de a gente conseguir. Eu já trabalhei com uma pessoa assim, e as pessoas, elas são bastante inteligentes. São extremos. São extremos. Na verdade, o autismo ninguém conseguiu entender ainda, né? É que o autismo é uma incógnita. É uma incógnita. Os caras são incógnitas. Você pensa que você tá lidando com uma criança, mas na verdade você não tá lidando com uma criança. É, é, exatamente. Não, não é. Tem um filme, você já viu um filme, que o cara, o menino era autista, e ele começou a brincar com palavras cruzadas. Só que esse cara, ele começou a desvendar, esse menino começou a desvendar código balístico de míssil nuclear, nas palavras cruzadas, cara. Meu pai. E um dia ele descobria, ele matava a charada e endereçava pro governo, falando, olha, só que como ele era autista, ninguém dava a voz pra ele, não dava ouvido pra ele. É um doido. Moral da história, um dia esse cara tava lá na casa desse menino, tava lá, distinguindo lá os códigos, bateu lá, bateu lá os homens de preto lá, na porta dele lá. E aí o FBI, o negócio todo, queria aprender. Meu, é um filme assim, fora de sério. Oi? É o CSI? Não, não, é um filme de uma criança autista. E ela desvenda, nas palavras cruzadas, os negócios do... Eles queriam pegar o menino pra deixar ele num lugar lá. Isso, aí os pais não queriam deixar. E aí os pais começaram a luta dos pais pra o governo não tirar ele, porque ele sabia ler cálculo balístico. Nossa. É. Os negócios são fantásticos, são fantásticos. E aí já tentam, vai tentar uma música pra terminar a live. E é isso aí. Você vai tentar uma música? Vai, tem. É, é, é. Só uma, só. A gente terminar a live do estilo. Gente, tem música. Tá ao vivo. E aí, beleza, hein? Rapaz, Deus abençoe. Mas tem que ser um... Bonito o violão, hein? Eu não vou cantar beats, não. É, eu quero ver aqueles Fender de George, de Hermine. É, Fenix. Fenix? Bonito o violão. Opa. É, isso é verdade. Você vai cantar o quê? Hum... Legal. Legal. Qual que você tá cantando? Pegar a letra aqui. Muito top. Muito show. Pegar a letra, ampliar o barco. Musical ao vivo. Qual? Qual vai ser o som? Não. Será? Será. É, eu não lembro toda a música, mas eu tento acompanhar. Gente, vai. Que chique, hein? Sucesso. Então, eu tô com um também problema político, eu não consigo convidar ninguém. E travaram com esses três perfis. Ah, é? Os três perfis travados. Caramba. Agora que liberaram a página, eles tinham banhido, aí eles voltaram a página, mas ainda tudo ingestado, tudo ruim. Não posso fazer muita coisa. Difícil. Você não viu que você mandou a foto lá e eu não consegui compartilhar igual eu gosto de compartilhar pra tudo. A bonita da foto, né? Convocando o pessoal. Você viu o que eu falei pra você arrumar o texto? E depois você manda pra ela, pra ela me marcar. E outra coisa. Não, a Lídia, a Lídia, ela marcou todo mundo, porque eu, eu mesmo. Eu mesmo compartilhava todo mundo, eu tenho um monte de grupo. Nossa, fortíssima. Tá, mandando fazer, eu vou fazer. Depois eu quero... Você, eu, e vou além, eu acredito que você vai legislar junto comigo, você sabe isso, né? Eu sei que você não gosta de escutar isso, não gosta que eu fale isso, mas eu acredito. Eu não sei. Vai sim. Pode falar, você pode falar sim. Porque se você for, eles podem falar que você tá fazendo a campanha antecipada. Vai ser pré-candidata a vereadora. Tem algum trato. Corrigindo e ratificando. Tem trato, gente. Não, não tem trato nenhum. Tem trato, sim. Tem não. Olha lá, vamos cantar a música também, já. Porque os PCDs são cultura. São cultura. Toda. Vamos unir, vamos só, vamos mostrar a voz agora. Eu acho, né? Né? É, então, né? Né, né? Legião urbana, sei lá. Peraí, gente. Ele ficou na bolsa. Olha, posso fazer uma brincadeira? Você ficou muito vermelho, cara. É o sol, velho. Tô te zoando. Sol. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Não, não tem sol, meu. Tá escura lá, ó. Viste, ó, ficou vermelho. Começamos a falar dele aqui. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Dá aqui os pratinhos. Deixa eu pegar aqui. Vai. Me combina com a parede, hein? Lins, pega aí o pratinho do... Pode falar. Tchau. Aí sim, sucesso! Cara, já fala o seu nome aí. Tá, é... A princípio, eu faço parte de uma banda de setor de universitário, né? Formada por edificios visuais, onde todos são totais, né? Eu com baixa visão. O nome da banda é Tati Luke. Tati Luke? É. Que legal. Todos são visuais? Sim, todos são visuais. Totais, né? Eu com baixa visão. Então, procurem lá, nós lá, né? Tati Luke Oficial. Tati Luke Oficial. Procurar no Insta? Tem também. Tati Luke vai bem. E também tem canal no YouTube. Eu também tenho canal no YouTube, meu particular, né? Everton Spencer. O seu canal particular é Vitor Spencer. É Everton. É Everton Spencer. Isso. Lá eu toco rock. É Everton Spencer. Lá no canal dele, pessoal, é rock. E ele tem o canal do grupo. É... Olha a Tati, né? Tati Luke. Todo mundo é... Praticamente todo mundo de Guarulhos, né? Só tem som que é de Suzano. E a banda foi criada no Conservatório de Guarulhos. Que top. Quantas pessoas... Cinco. Consiste a banda? Cinco pessoas? Cinco. Bacana. Parabéns pra vocês. E manda... Vou dar uma palinha aí, né? Cara, é gente. Você sabe o que acontece, gente? Ele tava com o violão afinado. Pro... Cauty, pro sertanejo. Aí você tem um... Fala assim... Ah, o Taka Raul. Aí afinação é outra. Aí sai... Girando as borboletas ali. Jesus, meu Deus de mim Eu não pertenço a você Não é iluminando assim E você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Sem poder duvidar Mas isso não é amor Será A sua imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em quando Será Que vamos conseguir vencer Oh Perderemos entre nossos forças A sua própria criação Será uma desentendida a paz Vamos comendo na escuridão Ficaremos acordados Vamos comendo na escuridão Que vamos conseguir vencer Oh 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 Obrigada a quem Quero dizer E querer Quem é Que vai Nos proje Esperar Que vamos ter Que responder Deus nunca mais Eu e você O violão, o violão Só o violão Só o violão É cantor profissional, manda bem O resto foi que estragou tudo Não, gente, desculpa, mas eu tô rouco É, ele tá rouco Não, mas você cantou bem pra Bruna, gente Na verdade, você mandou bem no violão Mas eu tô falando que ajudou Na hora que tem que tocar Geralmente eu toco ela com o powerbord De guitarra Aí eu tava tocando a nota simples Por isso que deu aquele problema Normal de músico, sabe? Só deu um Só uma escorregadinha no meio da curva Mas voltou aí, firme e forte Cara, sucesso pra sua banda Eu espero vocês em Osasco Traz sua banda inteira Se puder trazer instrumento Na verdade é assim, é mais um encontro A gente não tá aqui pra ficar protestando Ninguém vai levar o que tem molotov Ninguém vai levar pedaço de pau Pra bater em ninguém É uma caminhada pela inclusão e acessibilidade de Osasco Inclusive eu ia falar isso Pra gente se reunir Porque tem ele, eles que são músicos E tem um outro monstro que ele não conseguiu ver Que ele tem um grupo de pagode Vendo pra crer Romildo Ele não deu pra ele vir Mas aí a gente tava pensando Fazer a caminhada E no final se a gente conseguir ter algumas coisas Então, na verdade então Lá no shopping tem uma área de alimentação lá E a gente sempre se reúne lá Nunca teve problema A gente se reúne lá e faz o nosso luau no shopping Sim Você não pode fazer fogueira lá É Mas eu acho que dá pra gente dar um jeito lá Eu acho que é bacana E eu espero você irmão Vem com a sua banda Acho que tudo bem Entendo que Guarulhos é longe Se não dá pra vir de paciência Mas se der pra vir de coração Eu acho que vai ser Não é tão longe assim Porque é feriado Porque eu venho trazer o meu amor quase todo dia no ônibus Olha Ai meu Deus do céu Ai que lindo Ai que lindo Todo mundo queria um amor desse né Tá vendo A Isamiel Ele não me deixa eu vir sozinha Vou pegar o buquê Olha isso Olha isso Vou pegar o buquê É a Lady A Lady tá falando que vai pegar o buquê aqui Eu não quero saber de casa não Dá muito trabalho Eu tenho um buquê Puxa a gente tá esperando agora Vai Otra Otra O que que você vai falar Não tô me reconhecendo Por em casa e ver no feriado Não tô me reconhecendo Por em casa e ver no feriado A de agressão tem uma palma Deixa ali no meu lugar É viado eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu tô falando sério Mas que você quiser Mas que você quiser Mas que você quiser Eu quero Eu vim de roxinha Nem visar em festa Nem me livre Mas quem me dera Falta um ponto juntos O sol do que já era Nem me livre Mas quem me dera Eu tô com presta Se você quiser Eu tô com presta Se você quiser Eu tô com presta Se você quiser Eu tô com presta Não é que eu esteja apaixonado Cas que você quiser Eu tô com presta Se você quiser Eu tenho que ver Eu tô com presta Mas que você Prozent Tô nascido te espera Então Quanto você tem? Eu tomo 34 Você, Caio? 48 30 3 oitão Tô com 3 oitão Tô com 3 oitão Edade do revólver Perigosa Você que falou Você tá perigosa com 3 oitão Não pode falar isso daí Só porque você tá na idade do vou matar os outros Perigoso, né? Perigoso, né? E é isso, gente Um violãozinho Umas esfirrinhas Novas amizades Eu esperei que a gente faça um churrascão Um dia aqui, ó Mais de mil pessoas com deficiência Opa! Tem uma boa da certinha Aqui é sucesso Aqui é bem assistente Coitado dos cachorros Coitado dos cachorros Por dois motivos, né? É isso que eu ia falar Opa vai pra churrasqueira Porque eu vou falar pra você, rapaz A gente vai cantar junto com os cantores profissionais Vai acabar com as músicas Com tudo O cantor bom Viola boa Meu Deus Sai fora! Não, meu Niu não Sai fora É isso aí, gente Meu Niu ninguém toca Não Fica assim em você Tem que levar pra ninguém pra passar O meu Niu ninguém toca Quem é Niu? O meu cachorro É o filho dela Eu sou o cachorrinho Então É isso aí É isso aí, gente É Sempre quando eu chegue Ele vai me buscar no portão Que lindo Então Bastante gente assistiu Agradecer ao povo que passou por aí Alexandre Martins Obrigado por ter assistido aí a live Lidiane já tá aqui também Obrigado por assistir, viu Lidiane É Desaparecida também passou por aí E outras sete pessoas Que aí a gente não consegue mais ver por aqui É Clever Alves Fábio Cririnhão Muito estranho sobre o nome Não consegui falar Obrigado por assistir Marcelo da Silva Gomes Obrigado por assistir Marquei a Lidiane na publicação Depois você compartilha que meu celular tá Eu compartilhei com os grupos já É boa Compartilha Me marca 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 eles todos Que eu não tenho Eu tenho dois perfis, tá? Então um perfil meu tá lotado E o outro eu consigo aceitar convite Então aí qualquer coisa vocês me mandam nos dois, tá? É bem cheio É Um tá cheio O outro eu consigo aceitar E o outro lá eu quase Daniele e Daniele Daniele e Daniele Daniele e Daniele É Xavier Azulegista Obrigado por acompanhar Sempre tá junto Cristiano Mendonça Meu amigão Gente fina também Lá do Jabaquara Pessoa com deficiência também Irmão tamo junto hein Obrigado por acompanhar aí a live Lucimeire também Sempre tá junto É A Lidia também Já conhece ela Gente fina Mandou um beijão pra você Deus abençoe você Obrigado por sempre tá junto aí com a gente É Boa noite guerreiros Top Mandou um boa noite pra gente A Lucimeire Gomes Que é amiga da Lidia Amiga do Tornadinho Minha amiga Amiga de outros nós E ela também é mãe de pessoa com deficiência E ela também é mãe de pessoa com deficiência É mãe de autista É 21 anos Isso Impressionante né também Ele tem uma Ele tem uma Ele é super inteligente Ela me contou É Super inteligente Inteligentão Bacana isso Sucesso viu Antônio Roberto Lelis também acompanhou Pedro Evediz Evediz Seferian Também acompanhou aí Tamo junto É Jonas Henrique Inoshida Valeu por acompanhar Tassiana Benício Ferreira Também pessoa com deficiência Gente finíssima Se não me engano era psicóloga Obrigado por acompanhar Valeu Marcelo Meira Obrigado por acompanhar Edson Souza Obrigado por acompanhar Eriete Ubialli Obrigado por acompanhar Francisco Mota Obrigado por acompanhar Pamela Augusto Obrigado por acompanhar Roberta V. Santos Valeu aí por dar uma passadinha Acompanhar a gente Antônio dos Santos Meira Obrigado por acompanhar Alexandre de Menezes Valeu irmão Tamo junto É Rodrigo Almeida Ponguilho 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 Obrigado por assistir Estefania Oi Estefania Tamo junto Te espero por aqui bonita Sempre ta junto também Maluquinha Doidona É das nossas Tamo junto Dia 15 Te espero lá em cara de palco Tamo junto Fernando Strong Fernando Que é o nosso amigo Que é o nosso amigo lá Que sempre ta junto Ajuda a gente aí Fernandinho Grande abraço Beijinho pra você Não é só da Lidy não Tá É Se não gostei muito desses beijinhos aí não Viu Ai que 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 É nós mano É Eduardo Trindade Tamo junto irmão Eduardo Trindade também apresenta algumas coisas aqui da cidade que estão erradas Complicada e ta ai também na luta irmão Sucesso pra você Se um dia der tudo certo a gente se vê lá no legislativo Legislando pra um futuro melhor aí do nosso Osasco É Negoê Pagodinho Ô meu irmão Sucesso Paz saúde sempre Leandro Gustavo também passou por aí E Ângelo Neves Obrigado pra quem passou Pelo que eu acompanhei aqui mais ou menos umas 30 pessoas viram que a gente tava aqui E pouquinho em pouquinho a gente consegue difundir nosso trabalho E eu não vou falar não vou deixar você falar Você fala mais bonita Tem que treinar falar nas lives Li manda bala Dia 15 de novembro Espero todos vocês em Osasco Calçadão de Osasco às 11? Às 11 Às 11 11 horas da manhã a gente convida A partir das 11 na verdade né A partir das 11 PCDs Pai, mãe, cachorro Vamos todo mundo se unir Porque unido a gente vai conseguir com que isso venha sair né Esquietaria da pessoa com deficiência em Osasco É pra nossos direitos Então vamos gente, vamos todo mundo junto Eu vou ser chata mesmo no Facebook Vou chamar todo mundo Tá certinho Tinha música comum aí ó Everton vulgo Joelma lá de barulhos da Devig Vem pra cá viu Vou amassar barro Vem pra cá mesmo Bora Caio tem alguma coisa pra falar pra alguém Quero agradecer alguém Mandar um abraço pra todo mundo Igual o faz aí na Xuxa lá Um beijo pro meu pai pra minha mãe Pra você Um beijo pro meu amor primeira vez A pessoa que eu quero A pessoa que eu tenho que mandar um beijo já está do meu lado Oi Oi Ei garoto Muito amor Um abraço pra todos de Guarulhos É Guarulhos na cabeça Uh ae legal Guarulhos na cabeça Lá tem um pessoal bacana lá também que faz ativismo por lá E um deles é o Aguinaldo O Aguinaldo é Não gosta muito de mim mas eu gosto dele É gente vamos causar ele nessa causa nossa Porque a gente tudo A gente junto A gente pode conseguir um futuro melhor Exatamente E a Daniele também é de Osasco Tá aqui na minha casa Eu espero que vocês voltem sempre E eu faço da minha casa um apoio Uma referência a vocês Se um dia acontecer de vocês sair em Osasco Se vocês tiverem qualquer problema Vocês podem bater no portão que eu vou atender vocês Tá Eu acho que é essa a intenção Se a gente conseguir achar sua casa É não Então Veja bem Não tem problema A gente puxa que não existe a porta Ó Pra que vocês nunca se percam Vocês sempre acham a minha casa mesmo que não tenha o endereço É amarela É amarela Amarela Não Fala Lidy Fala visual Amarela Da rua é a minha O moço Dungu é famoso Olha uma casa amarela só tem a T Na rua só tem a minha Então mas é Até é inacessível Eu moro na avenida de frente pra prefeitura Vocês param de frente pra prefeitura de Osasco Fala assim Olha eu preciso subir a avenida de frente pra prefeitura de Osasco Vocês subindo a avenida É a primeira Segunda A direita Não vão mudar o caminho O trajeto Sempre isso Pois é Deixa eu ver se tá com isso no celular Se não tá com isso Olha e outra coisa O modo do lado do CNA Escola de Inglês Então se você chegar aqui em Osasco Na perto da prefeitura Ele fala assim ó Preciso chegar na CNA Escola de Inglês Ixi eu não vou lembrar tudo isso não Cara Olha Não faço o passo agora não Prefeitura Prefeitura Sobre a avenida Eu passo todo dia Segunda a direita Eu passo todo dia Então você passa perto da minha casa todo dia É Então agora vocês não se percam mais Porque vem ali pelo Bradesco ali da Cidade de Deus Aí passa pela professora É isso aí É Vamos lá Então mais algumas pessoas Renan, Correia A gente tá se despedindo já Mandando os agradecimentos finais Obrigado por acompanhar aí Gilberto Porto valeu por acompanhar E Marta Vidal Grande abraço pra você Obrigado por acompanhar Pra quem participou aí obrigado Pra quem não assistiu Logo logo eu finalizo essa live Então vai dar pra assistir depois Aqui a gente falou sobre a deficiência visual A deficiência de todo mundo aqui Aceitação sobre a secretaria da pessoa com deficiência Tocamos uma música muito O violeiro muito bom O problema foi os adendos Mas saiu A gente conseguiu tirar um barato aqui É E a gente chamou vocês pro dia 15 de novembro No calçadão Especificamente no plaza No Osasco Plaza Shopping Vamos fazer a concentração lá Caminhada pela acessibilidade e inclusão E tudo pacífico gente Tamo junto Vai ter o pessoal lá com música Vai ter o pessoal deficiente visual Auditivo Físico Down Autista O que vier Vai ser bem vindo E eu espero que a gente interaja lá Lidy Mulê tá neles Ela tá com a camiseta lá já Coisa mais linda Gente Obrigado mais uma vez Deus abençoe vocês por terem vindo da minha casa E é isso Mulê tá neles E bengala também Bengala também E cadeira de roda também Tome Andador também Opa Andador Até cadeira de banho Que for pra fazer Metendo a cabeça deles lá Que tá tirando da gente Vambora Gente Grande abraço Mery Moura Tchau tchau Você entrou agora Mas infelizmente tá finalizando Beijão pra todo mundo Abraço com o coração Mulê tá neles Curta com o bento Compartilha Tchau Tchau